Vai chegando pertinho de mim mesmo, vai aproximando aí ó, nós vamos falar sobre essa vida plena e essa unção de Deus que é o poder da ressurreição. Durante toda essa semana eu tenho meditado com você em Lucas no capítulo 7, quando Jesus, ele se depara com um velório, mais do que isso, com uma caminhada para a morte. Uma chegada de uma mulher que, quando ele se achega a uma mulher que era viúva, já tinha perdido o seu marido e agora ela tinha o seu único filho e ele também tinha morrido. Quantas vezes nós tentamos ou pensamos que podemos controlar a nossa vida e muito mais controlar a vida dos outros. Hoje você pode estar aqui e amanhã não estar mais. Hoje você pode estar aqui com a sua família, com a sua casa, com todo mundo e depois não estar mais. Nós não sabemos, nós só temos o agora para viver, nós só temos o hoje, temos só esse momento. Faça a escolha de viver o hoje para Deus. Que o teu coração não seja contaminado por falta de perdão, que o teu coração não seja contaminado por angústias, por soberba, que o teu coração não seja contaminado com nenhum sentimento destruidor, mas que haja fé, que libera perdão, que libera amor, que libera paz, que sempre exista no teu coração esse sentimento. Aquela mulher tinha perdido o marido e agora perdido o filho. E aqui em Lucas, no capítulo 7, no versículo 13 diz, Quando o Senhor a viu, teve compaixão dela e disse, não chore. Sabe qual é a palavra de Deus para você hoje? Não chore. Não chore. Não chore por causa de uma diversidade. Não fique chorando ou lamentando por causa de uma situação terrível que você tem passado. Não chore. Escolha se alegrar no amor, na graça, na fidelidade de Deus. Não fique preso a esse ataque. Escolha viver no dia de hoje a nova vida. A palavra diz que Jesus se compadeceu e disse para ela, Não chore. Não tenha medo de se alegrar. Pela fé, diga aquilo que você crê. Pela fé, declare aquilo que é maior do que o seu sentimento ou a emoção que você tem passado agora. Maior do que o problema que pode parecer tão gigante como um Golias na tua vida. E Jesus continua, então, no versículo 14, Lucas registra que ele vai até o morto. Toca nele e diz ao morto, levanta-te. Você sabia que você pode falar aquilo que está morto? Você pode, olha isso é tremendo, você pode liberar palavras até diante daquilo que morreu? É isso mesmo. Aquele rapaz para muitos já não tinha mais jeito. Tinha acabado. Não tinha mais solução. Talvez hoje você diz, o meu casamento morreu. Mas se você profetizar a vida, a vida vai fluir. Se você profetizar em nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Foi exatamente isso que aconteceu. Estava morto? Sim. Tinha acabado? Sim. Estava destruído? Sim. Mas Jesus liberou a palavra. Liberou a palavra. E o que eu te digo nesse dia da liberdade do Brasil. Que seja liberada a palavra de cura sobre você. Que seja liberada no dia de hoje a palavra da vida, da unção, do estabelecer da glória de Deus sobre tudo que você tem feito. Eu quero nesse dia já profetizar sobre você. Que você não vai morrer, você vai viver. Que você não vai viver na miséria, mas você vai prosperar. Eu libero essa palavra na tua vida, que você não será cauda, você será cabeça. Eu declaro sobre você no dia de hoje, que você não viverá doente, mas viverá curado. Eu abençoo você nesse dia. O teu coração não será um coração triste, amargurado, mas a alegria do Senhor que excede e que nos fortalece na nossa tristeza. Entra agora sobre você. Entra agora no teu coração. Em nome de Jesus. Jesus, eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o lugar que você tem uma enfermidade. Eu creio no melhor. Eu creio em Deus. Não é religião, não. Não é um dogma ou doutrinas, não. Eu creio no poder de Deus. Você crê comigo? Eu creio na unção de Deus. Você crê comigo? Então nós vamos orar. Coloque a mão sobre o lugar onde você tem uma enfermidade. E vamos crer no poder curador de Deus, que envolve a nossa vida nesse dia e nos fortalece. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, por esse dia de liberdade no Brasil. Em todo o Brasil eu oro, Pai, pela nossa nação. Liberta o Brasil da miséria, Deus. Liberta o Brasil desses roubos, desses enganadores, Pai. Desses homens e mulheres que de muito tentam tirar proveito. Pai, eu oro em nome de Jesus para que haja libertação na nossa nação. Libertação no Brasil. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo quem está em casa comigo, pela internet, pela televisão. E eu uno a minha fé com os que estão comigo. E declaro sobre eles. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde existe a dor, haverá a bonanza. Onde existe a miséria, haverá dupla, honra, prosperidade. A glória do Senhor nesses corações. Este é o meu clamor neste dia. Em nome de Jesus eu oro. E eu creio. Amém. Amém. E amém. Creia comigo. Guarde o teu coração. Tenha fé. Não duvide do poder maravilhoso de Deus que flui para você. Que flui ao teu respeito e te alcança. Amém.